Vamos mostrar que um tiroteio na porta de uma cavalgada aí, na região ali do Climabon, acabou com quatro pessoas feridas e um jovem, infelizmente, foi morto. Dá uma olhada. Quando a pessoa chegou atirando, ele ainda tentou fugir. Ele fez um percurso longo aqui, de mais de 50 metros. E ele foi supostamente identificado como Ivanilson Silva dos Santos, de 22 anos de idade. Ele que foi morto aí com mais de quatro disparos de arma de fogo. Lembrando que isso foi na parte externa de um evento que ocorreu no Climabon nesse último final de semana.